Música Aqui das águas foi o local escolhido para o lançamento da 18ª edição do Encontro Nacional de Violeiros que acontece no próximo final de semana no município de Pochorel Dois grandes artistas nacionais, violeiros e matogrossenses, se apresentaram na noite de ontem no evento Bruna Viola e João Ormondi Mais de 3 mil pessoas, amantes da Viola Caipira, fizeram questão de prestigiar o evento Eu gosto muito de moda, de Viola, e eu trouxe até minha avó também, até veio, para ela ver o show E minha tia, ela até trouxe uma comidinha para a gente acompanhar aqui o show O evento foi promovido pelo Sistema Fê Comércio Mato Grosso, por meio do SESC Mato Grosso com o apoio da Prefeitura Municipal de Cuiabá e tem o objetivo de levar a comunidade à cultura matogrossense raiz como um dos maiores patrimônios do estado É o maior evento de Viola que acontece no Brasil E nem melhor do que a gente trazer a Bruna Viola uma matogrossense que carrega estampado na Viola dela a bandeira do Mato Grosso É o 18º Festival Nacional de Violeiros, o Encontro Nacional de Violeiros Há mais de 18 anos ele vem acontecendo na cidade de Pochorel uma cidade riquíssima de tradições culturais O músico João Ormondi foi o primeiro a subir no palco e falou da alegria de ser matogrossense e violeiro Me sinto privilegiado por estar hoje aqui nessa abertura dessa coisa maravilhosa que é o 18º Encontro de Viola que é um encontro conhecido no Brasil todo e até no exterior A expectativa foi grande para a apresentação de Bruna Viola No camarim ela atendeu nossa equipe e falou do orgulho de ser cuiabana e levar o nome do Mato Grosso por onde passa O Encontro de Violeiros de Pochorel é um dos maiores e melhores encontros do país Foi onde a minha história começou também Eu estou completando 18 anos de carreira e é o 18º Encontro de Violeiros de Pochorel Não vou poder marcar presença mas meu coração está presente Sou muito grata ao que o Encontro de Violeiros de Pochorel me proporcionou a minha carreira O lançamento do 18º Encontro Nacional de Violeiros foi ontem aqui em Cuiabá Mas no final de semana que vem o evento será em Pochorel Com a apresentação de artistas renomados da Viola Caipira Lamentavelmente por dois anos não foi possível fazer o evento devido a pandemia E agora nós estamos voltando com o apoio do Fê Comércio, da Sesc, do Governo do Estado Da Associação de Pochorel e a gente está aqui para convidar todos também a participar desse evento